Nas horas da noite, se junto ao meu leito Houveres acaso meu bem de chegar Verás de repente que aspecto risonho Que toma o meu sonho se o vens bafejar O anjo que ao sono preside tranquilo Ao anjo da terra não ceda o lugar Mas deixe amoroso chegar-se ao meu leito Unir-se ao meu peito de amor ofegar As notas que exalam as arpas celestes Os gozos que os anjos só podem gozar Talvez também frua se ao meu peito unida Te encontro, querida No meu acordar O anjo da terra não ceda o lugar O anjo da terra não ceda o lugar O anjo da terra não ceda o lugar O anjo da terra não ceda o lugar